O que é isso? Jú! Tem uma lábvia... Piti, piti... Você escutou isso? Mano... Foi perto da janela aqui, cara. Foi. Nação! Tamo junto. Chique 10. Chique, irmão. Chique. Salve a nação, beleza? Chique Joe. Chique, irmão. Pessoal, deixa o like. Se inscreva na KBC, Caçador de Fantasma. Vamos, vamos. Bora. Alertaram a gente sobre uma casa que foi gravada na KBC, cuja história foi contada pra você. Foi que a família que vivia nela aqui, que ouvia as risadas quando tinha briga entre casais ali. Era coisa terrível lá dentro. Pessoal, a história é bem complexa, né? Sim, senhor. Nós viemos duas vezes aqui. Tivemos manifestações assustadoras. Sim, verdade. Fora um lobo que quase matou. Um lobo de coração. E eu torci o pé ali em cima ali. É, e se era lobo também a gente tem certeza. Correto. Pessoal, agora tem uma estradinha aqui do lado, que a gente conseguiu chegar mais perto, que antigamente nós entramos por lá. Uhum. Tinha uma mata ali. E a gente vai gravar hoje aqui pra vocês, porque segundo relatos, o lugar aqui estava insuportável. Verdade, irmão. Aí tomaram uma atitude nesse pedaço. Com certeza. Vamos que vamos? Vamos lá, irmão. É, irmão. Tá tudo. Pessoal, aqui, ó. Era um matão, né, irmão? Era um matão, irmão. Sempre teve bastante árvore, né, irmão? Sim. Acho que o pessoal já está lembrando, né, nessa reta mais ou menos assim que a gente foi. Olhando assim, ó. Cadê? Nossa. Pessoal, eu acho que, com certeza, que algum de vocês já está lembrando. Isso. Aí, ó. Cada... É, a casa já era, já não existe mais. Vamos, vamos, bem que falaram. É. Pessoal, e é um lugar totalmente isolado, né, mano? Chique, irmão. Chique, irmão. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Não, nós é bem no mato também. Olha, no chão, hein. Olha, nós. Nós mesmo. Caramba, mano, irmão, a casa já era, cara. Olha, eu digo pra você, sabe, cara, é... Pessoal, eu acho que... É, irmão, queimando. Ué, aqui não está muito bom, não, irmão. Não, não. A casa era muito pesada, né? Cuidado aí, João. Se tiver alguma presença aqui, boa noite, João Paulo, José Ninho Gleison. Pessoal, nós vamos fazer o switchbox aí? Espera. Espera. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Olha lá, mandei o pico. Opa. Escutou. Opa. Opa. Que isso? Escutei uma voz perto de mim aqui. Pra nós também foi uma surpresa. A gente ficou sabendo que essa casa foi desmanchada. Ó, ó. Mas também, né? Eu acho que a presença que está aqui... Não gosta que pessoas venham aqui, correto? E nós três aqui estamos sentindo a presença sua aqui, ó. E o engraçado é que você continua aqui nos escombros da casa, né? Tá, meu irmão era gelado. Tá, mano. É isso que você queria mesmo? Que essa casa viesse ao chão? Deu um pico só, irmão. Foi no vermelho, meu irmão. Vamos fazer o seguinte. O que foi? Informou. Hã? Eu senti que tive uma respiração na mão. Eu senti isso aqui também. Aquela hora que eu faleci. Ô, lembra? Lembro. Eu senti que também alguma coisa falou perto de mim. Eu senti um negócio perto da minha mão também. Ó, é... Esse aparelho que está aqui, ele detecta a sua presença. Que está ali em cima dos escombros ali. Eu quero te perguntar uma coisa. Escutou? Se você chegar perto do aparelho que está ali, a gente volta aqui à noite e faz uma comunicação melhor com você. Você quer isso? Então tá bom, então. O cheiro tá dando. Tá, tá. Um cheiro diferente. O ar não tá legal aqui. Tá muito gelado. Você tá perto da gente. Né? E se ele vir, ele perde, hein? Como é que é? Se ele vir, ele perde. O barulho por volta. Opa! Meu Deus do céu! Peraí, peraí, peraí. Mano. Olha só na janela. Só na janela. Onde foi? Mano, eu acho que foi essa aqui, ó. Aqui, eu acho que... Ou foi da consciência? Mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu acho que foi essa aqui, ó. Aqui, eu acho que foi essa aqui, ó. Vamos. Só que nós, nós somos esquecidos. A gente lembra o jeito que você nos tratou aqui. Né? A gente sabe. Só que... No momento, não tem como eu saber se é você que tá aqui. Ou é... Ou quem que tá aqui. O que que é isso, amor? De nada. Você é louco, mano. Esse lugar aqui dá medo, mano. É bicho, mano? Não, mas igual... Igual aquela coisa e faz saber se é bicho. Não sei. Esse... Esse terreno, ó. Você vê? Esse mato, essas folhas, tampa buraco. O que aconteceu com você? Eu vou correr pra tudo. Jão. Que isso? Engraçado que caiu as árvores por cima, né, mano? É. Nossa, caiu tudo mesmo, mano. É? Caiu tudo. Estourou tudo a casa. Fogão que era ali, ó. Sim. Verdade, né, mano? Tá aquela aranhona gigante, né, mano? Sim, tinha. É, irmão. Lugar que... Pessoal, lembrando que a gente faz a questão da lanterna, né? Sim. Nós vem com pouca mesmo, por causa de ser a caidinha da tarde, né? Sim. Pra ficar um clima um pouco mais... Mais dark e natural no lugar, né, mano? Um pouco mais natural. Irmão, mas isso aqui não é pra eu fazer, mano. Nós vamos subir... Mas tem gente falando aqui, mano. Tem. Isso aqui não é pra eu fazer. Mas vamos lá em cima, não é fazer a gravação? Certo, irmão. O que você viu? Não, não. Nossa, a lua ali, mano. Leveu um susto no meio das árvores, mano. Caramba. A gente pode ir lá, mano. E depois a gente vai, para aqui, faz o spitbox aqui, mano. O que vocês acham? Fechou, irmão. Vamos fazer sim, vamos fazer sim. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Vamos perguntar alguma coisa que aconteceu. A entidade pediu pra nós voltar. Não, não, não. Aí, irmão. Só que... Derrubaram a casa. Eu vou falar pra você e... Mano... Qual é o motivo da... Aqui? Foi mais ou menos. Eu acho que, sei lá, parece ser no... Recente. Porque essas folhas aqui estão verdinhas ainda. Sim, irmão. E outra coisa, sabe? Assim... É uma casa, né, cara? Que teve muito sofrimento, né, mano? Teve. Eu acho que... Verdade. A família que morou aqui sofreu bastante. Né? Sim, irmão. Aconteceu bastante coisa com eles aí. E nós comprovamos, né, mano? As duas investigações aí, principalmente a primeira, foi muito tensa, né, mano? Foi tensa, mano. Eu gostaria de falar que a presença que assustava a família... Essa presença... Verdade, mano. Aquele urvo lá. Nossa, Deus. Urva, barulhada. No local também, ele já não é muito, né? Ajuda. Aqui ajuda também, né, mano? Ah, quer dizer, aquele lobo por volta. Ou se era lobo. É, eu entendi essa mesmo, viu? Às vezes era alguma entidade se passando por lobo. Eu acredito nisso também. Já estou a cabeça cansada de falar isso, né, irmão? Sim. A gente defende muito essa tese que... Às vezes são entidades se passando. Sim, entidades malignas aí. Pode se passar sim por animais. Isso aí eu vou defender sempre. Não adianta. Aí o que eu digo pra você, ó. Vamos dar um exemplo bobo agora. Ó, nós estamos conversando, ó. Esse bicho só fez uma vez. Só fez uma vez. No meio da comunicação minha, ele fez lá em cima. Você vê, ele não fez antes e não fez mais, ó. Não, ele não fez mais. Né, Joe? Sim, irmão. Ó. Cara, mas você pega as árvores assim, né, Joe? É muito tenso, mano. Olha. É, mano. Cara, estou dando um ripi, mano. Mano, vamos fazer isso, cara. Vamos depois vir com lanternas mais fortes, né? O aparelho tudo, a gente faz uma comunicação aqui, mano. Onde veio a luz? Onde veio a luz? Está em direção aqui, ó. Não sei se... O biscoito já apagou. Não sei se é vagaluma. Ó. Você viu lá? Acho que é vagaluma. Que aqui tem uns vagaluma meio cavalo, né? É. Sim, irmão. É, mano. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Seriedade mesmo. Eu não vou dizer pra vocês que eu estou com medo aqui. Não estou. Mas o ar, o clima aqui está muito esquisito, cara. Mudou, mudou. Está bem tenso aqui. Eu vou falar pra você. E se eu não vir aqui, você é com a resposta, mano. Não. Vai me falar as coisas assim. A noite promete aqui. Acho que a gente deve sim fazer assim. Eu acho que aqui vai... Sim, com certeza. Eu acho que é um lugar... Levanta a resposta, né? Não. Mais um pouco de resposta. Ô, Gleixo, e é interessante, você sabe por quê? Eu vou dizer pra você por que vai ser interessante. Porque pra nós está sendo uma situação diferente. Sim. Pra eles é uma situação diferente. A gente veio aqui com a casa levantada. E eles estavam com a casa levantada. E quietinho. Quer dizer, como é que eles vão reagir com as pessoas pedindo uma comunicação com as casas. Com a casa, tudo no chão. Então vai ser algo sim. Dá um sinal pra gente, tá entendendo? Coi, 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 coi. Machucou, Gleixo? Machucou? Descerto. Trouxe eu nem pô. Tava pra ele fazer. Trouxe eu. Não, você está com distensão. Gasteu, louco. Tá perno? Cuidado, cara. Você é louco. Não, não, não. Volta. 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 Vai com calma, vai com calma. Vai com calma. Pessoal, eu acho que é isso aí, né, mano? Isso aí, irmão. Isso aí. É, filmamos de dia aqui. É um lugar que não estava programado. Não, mesmo. Porque nós já filmamos de dia aqui. Sim. Mas eu acho que a gente precisou mostrar pra vocês que as pessoas, claro, que como pediram pra gente vir, a gente não pode estar negando. Sim. Então a gente sempre está de portas abertas pra quem nos ajuda também. Com certeza, irmão. Então, mais tarde. Passou um negócio aqui agora, cara. O que, irmão? É, o negócio aqui vai falar pra você. Não vai achar as coisas aqui, irmão. É. É. O que foi isso aí, irmão? É, eu, hein. O que foi isso aí, irmão? Mano, vamos que vamos. Vamos lá, irmão. Tá só. Tchau, irmão.